As montanhas dos Andes no Peru. Picos dramáticos chegam a uma altitude de quase 5.800 metros. As encostas ao leste descem até a bacia do Amazonas, mas a oeste os picos congelados acabam na selva tropical. A falta de oxigênio é extremamente séria e nós ficamos mais suscetíveis ao mal da altitude. Não existe um apoio firme, as pedras são soltas e escorregadias. Se pisarem falso aqui, você vai morrer. Acima das copas das árvores, o ar é rarefeito e as montanhas íngremes estão sujeitas a mudanças climáticas radicais. Expostos aos elementos dessa maneira, você quer descer o mais rápido possível sem se machucar. O mal da altitude acaba limitando a gente. Nesse cenário, um par de arqueólogos se aventura a subir as montanhas em busca de tesouros escondidos. Mas quando chega o mau tempo, eles tentam encontrar abrigo e se perdem nos picos cobertos de neblina. Na boa, o que aconteceu foi que esses dois trouxas se colocaram em perigo de uma maneira absurda. Se você se perder num lugar como este, é praticamente certo. Você não vai escapar. Tem alguma coisa nas rochas ali, ó. Tem alguma coisa ali, hein? Parece que é uma mochila no paredão de pedra. A fada sininho tá aí dentro? Ah, pino de barraca. Uma vassoura. Essa é uma vassoura, pra limpar bons artefatos. É, artefatos. É isso aí, Matt. Poncho. Isso aqui parece um vidro pra colher amostras. Peneira. É, parece que eles tomaram um tombo em algum momento. Barbante. A gente não vai descer o despenhadeiro de rapel, né? É, não. Vai servir pra armadilhas e pra um abrigo com poncho. É, isso vai ser bem útil. Basta de dente. São folhas de coca. Folhas de coca. Tradicionalmente, os peruanos usavam folhas de coca pra grandes altitudes. Por isso, podemos sentar e começar a mascar, se for preciso. É isso aí. É isso que a gente tem. Joe e eu temos uma boa vantagem com os suprimentos que temos na mochila, mas provavelmente não vai ter bons abrigos aqui por perto. Então, eu tô olhando esse abrigo improvisado. Aqui a gente tem isso, essa parede de pedra. O vento parece estar soprando nessa direção e vai nos proteger. Estamos a uma altitude de 4.500 metros. Eu só acho que agora, por uma questão de segurança, a nossa principal preocupação é diminuir a elevação. Eu sei disso, Joe, mas eu fico olhando pra essas nuvens. A chuva podia pegar a gente aqui nesse lugar. Agora, você tá num clima frio, úmido e com vento. Esse é o tipo de terreno em que, se você escorregar, você não consegue se segurar. Então, é uma situação perigosa e a coisa pode ficar muito séria e bem rápido. Olha, tá difícil. Seria melhor a gente entrar num acordo. Por que a gente não anda um pouquinho? Vamos subir por essa cordilheira, dar uma olhada no que a gente consegue ver. Se você, por acaso, não gostar, a gente pode voltar pra cá. O que você acha? Nesse exato momento, eu não me importo com comida, água e abrigo. Nossa prioridade tem que ser diminuir a elevação para pelo menos 3.600 metros. E aí, concordo? Concordo. É um bom plano. Acima dos 3.600 metros, com muito vento e umidade, um local onde a temperatura noturna pode cair abaixo de zero, abrigo e fogo são necessários para manter a temperatura interna do corpo a 37 graus. Ei, Matt. Fala. Ali parece uma projeção rochosa, tá vendo? É, parece mesmo, hein? Eu tô gostando dessa área. Vamos dar uma olhada. Esse é um jeito infalível de conseguir água. Esse musgo aqui, ele é muito úmido. O que é muito estranho numa situação de sobrevivência, é que a mesma água que pode matar, afogar, causar hipotermia, também pode salvar a sua vida. O meu plano é espremer a água do musgo dentro do vidro. O melhor nisso é que eu não vou precisar ferver a água. O que você tem que fazer é cortar a parte de cima, talvez uns 5 centímetros, porque assim a água suja fica no fundo. O que você não pode fazer é começar a revirar esse negócio como um aloprado e cavocar até a raiz. Essa água é totalmente potável. O musgo esfagno contém uma pequena quantidade de iodo, o que mata as bactérias. Vai demorar uns minutos para fazer isso, mas eu e o Matt precisamos muito de água. O que você tem que fazer é que você tem que fazer é que você tem que fazer.